Minhas fontes garantem que ninguém mais analisa se o sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia vai entrar em colapso e parar. Hoje já existe a certeza que a tragédia que vai afetar milhares de trabalhadores com desdobramentos extremamente negativos no setor produtivo é só uma questão de uma semana a mais ou a menos no calendário de 2021. A trégua que se fez na virada de governo, acreditando numa possível solução a curto prazo, é de fôlego curtíssimo. A realidade e a urgência de solução ainda não caiu a ficha entre os que podem acender uma luz no final do túmulo. Olho no olho, é tudo uma questão de matemática elementar. Sem o socorro ao sistema, com verbas suficientes, goianos que dependem de transporte público vão ficar a pé nos próximos dias. Anotem!